Fala galera, e aí? Beleza? Este é o canal Léo Anvick no Controle, eu sou Léo Anvick Infelizmente a gente traz uma péssima notícia aqui, assim como aconteceu lá no servidor do Vietnã ou da Tailândia, sei lá, há algum tempo atrás Infelizmente o servidor da Malásia está acabando, é isso mesmo galera, a gente foi surpreendido aí Na verdade a gente até esperava de certa forma isso Galera, antes de mais nada eu peço para que se inscrevam no canal aí, para você que não é inscrito e estiver conhecendo o canal para esse vídeo Se inscreva, deixa o like, deixa os comentários aí, o que vocês acharam dessa notícia aqui, beleza? E siga também nas redes sociais, arroba o canal Léo Anvick, Léo Anvick no Instagram, Twitter e Instagram Então galera, a gente até esperava por isso aqui, já há algum tempo a gente ventilava porque não se abria mais servidores no Malásia, né? O Malásia estava cada vez com menos, eles estavam reabrindo servidores antigos, né? Volta e meia aí você via os servidores já tinham sido abertos há algum tempo, reabrindo para que novos players pudessem fazer contas neles E eu estou aqui no Malásia, né? Eu não sei se a gente vai chegar a esse momento no global, espero que não Eu acredito que não, porque o global, quer queira ou quer não, ele está muito mais movimentado Você vê ainda servidores sendo abertos, então ele está muito mais movimentado Talvez, talvez os servidores mais antigos estão um pouco defasados por conta de poucos players ativos jogando Se vocês pegarem uma média, vamos pegar aí do primeiro servidor aberto até mais ou menos lá 40, 40 e pouco Vocês não vão ter mais que 500 players por servidor ativos Assim, isso sendo muito bonzinho, né? Você vai ter esse número de players No meu servidor, da minha conta principal, que é o servidor 28, por exemplo Não é raro você ver o pessoal no torneio, por exemplo 300 players registrados no torneio diário, né? Então, enfim Eu acredito que é pouco provável que isso aconteça no global Mas, servidores novos aí, tem muito mais gente sendo registrada Até pelo fato dos servidores asiáticos estarem fechando Então eles colocam aqui que, depois, eles são muito gratos, né? Por todos os jogadores de Tekking ofertas 98 Pelo suporte, desde o lançamento E por algumas razões, eles decidiram interromper as operações do game, né? Eles colocam aqui algumas instruções, né? Que os registros e as recargas serão suspensas às 11 horas da manhã do dia 24 de maio Tá? Então, hoje não, amanhã, na verdade Bom, eles já estão amanhã, tem um tempinho aí de diferença É... deixa eu ver aqui Os servidores serão oficialmente fechados e descontinuados Somente a partir do dia 24 de julho Então tem dois meses aí pra vocês ainda continuar jogando As contas serão transferidas e a... Ah, a transferência de contas serão agendadas em julho Com detalhes das regras e os métodos que serão trabalhados E planejados serão anunciados aí no final de junho Os jogadores que escolherem aí É... a transferência Terão uma atenção especial no Facebook Terão um post lá no Facebook É... e também pode ser... É... vai ser transferido parte Aí fica um pouco complicado, né? Parte da... da... parte do jogo, parte da data, né? Parte do... como que eu vou dizer? Parte do... do que tiver no Malásia vai ser transferido pro global É... de acordo com algumas instruções específicas Como que vai ser isso, né? Vai ser aberto um servidor, né? Específico pra isso, pra esses... pra esses players É... transferirem suas contas pra lá Como é que vai ser isso? E outra... é... os jogadores da Malásia Eles... é... são bem mais avançados que o global, né? Tem personagens lá Como... é... Xunwei, por exemplo Só um exemplo, né? Flame Kyo, enfim E... como é que vão ser... como é que vai ser essa transferência? Vai ser transferido... é... parcialmente mesmo Somente aqueles... é... é... Charges, né? Aqueles personagens que já foram lançados no global Aí... é complicado, né? Você pega um player que já tá bem avançadão lá no... no... é... no Malásia E aí você vai transferir... Se for transferir somente os recursos, né? Diamantes e gold e tudo mais É... tudo bem, né? Seria... legal, mas... vai... teria muita desistência mesmo assim E quem já se preparou? Quem deu rebut em personagem? Quem fez um monte de coisa... é... em personagens lá E vai ter somente aqueles personagens que tem no global É... pra você, tipo, refazer um time É... é... bem... bem complicado Bem chato isso, né? É... bom, e aí eles colocam aqui que... Eles agradecem aí todos os jogadores e tudo mais E tudo mais, papá, então... É... Pra mim, assim, que acaba... acaba utilizando o... o servidor da Malásia Pra poder fazer análise de personagem e tudo mais Vai ser ruim aí pro canal, né? Porque a gente tenta antecipar... de alguma forma a gente tenta antecipar As coisas que acontecem lá no Malásia Esperando... é... que aconteça no global É... eu vou tentar... Fico aqui a... a... o compromisso com vocês Pra que eu tente pegar o máximo de informações possíveis aí Vou tentar fazer um intensivão aí, gravar alguns vídeos É... mesmo que eu não consiga subir de imediato no canal Mas vou tentar gravar alguns vídeos aí De algumas coisas no Malásia E outra... me ajudem aí Se vocês tiverem alguma coisa do Malásia que vocês queiram saber É... deixem nos comentários aí Pra que eu me prepare, né? Pra que eu entre lá rapidinho Pegue algumas coisas Porque, fora... fazer tradução do chinês Ou do japonês é bem complicado, viu? Bem complicado Eu nem gosto, na verdade, de fazer Porque, eventualmente, vem muita coisa diferente do chinês pro Malásia É... então... é... imagina pro global, né? Então... é... Eu tô... eu tô pensando aí Já fazer esse intensivão aí, né? É... gravar um monte de vídeos aí Com várias informações, com análise e tudo mais É... pra que eu consiga jogar no canal o quanto antes Até pra antecipar Pelo menos o que tem até agora O que tem até hoje Eu tento antecipar pra vocês aí, de alguma maneira Algumas informações aí pra que vocês possam se preparar, né? Sempre tento trazer um conteúdo útil aí Pra ajudar vocês nesse... no... no... no game global E vamos esperar que isso não aconteça no global É... é pouco provável que aconteça Porque o global ainda está movimentado Pode não ser aquele movimento que a gente teve aí Até o... o quadragésimo servidor Mas ainda tem um bom movimento Então... é... esperemos, né? Que... que isso não aconteça aí no... no servidor global Bom, galera, era isso que eu queria trazer pra vocês aí Esse anúncio triste Fico chateado de verdade Eu fico bastante chateado Porque eu... 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 Jogo o KOF já há quase dois anos Faço vídeo pro canal há um ano e meio Mas... jogo há quase dois anos É... é... é um... um jogo que a gente tem muito carinho Quando a gente fica pistolaço nos vídeos aí Eu, ômega, o São Ramones, o Igor É porque a gente gosta do jogo A gente quer ver o jogo crescer E... muitas vezes a gente se pega aí numa... Umas cagadas aí que a Fingerfan acaba fazendo Eu não sei se a Fingerfan também vendeu parte do jogo É... a produção do jogo Ou a administração do jogo pra uma outra empresa Né... é... depois eu falo sobre isso Mas... é... a gente quer ver o jogo crescer Por isso que a gente fica pistolaço A gente fica chateado É... quando acontecem coisas que a gente considera que não é tão legal Assim pros jogadores É... seja pros veteranos Ou seja pros novos jogadores Beleza, galera? Bom, vou pedir de novo pra vocês se inscreverem no canal Deixar um like aí E marcar no sininho Pra que você seja notificado Toda vez que tiver vídeo novo no canal Beleza? E é isso aí, galera Muito obrigado pra quem assistiu até aqui Até o próximo vídeo Falou! Tchau!